A ideia é termos aqui três momentos, um primeiro momento onde nós fazemos uma introdução ao acesso aberto, portanto às boas, que é o que nós queremos destacar, como é que nós gerimos isto na prática, e portanto o colega António Correia vai fazer essa introdução, mas depois o que nós queremos é tornar isto muito prático, muito dinâmico, depois nós temos três sessões, nós estamos poucos presentes, mas vai dar para fazermos essas três sessões, online nós vamos ter salas simultâneas, salas simultâneas para a atividade B e para a atividade C, quem quiser saber sobre o 5-Check Submit, uma ferramenta de prepararmos para submetermos e publicar em acesso aberto, e sobre o DOAIS, o Diretório de Open Access Journals, junta-se na sessão número, na sessão A, na prática não vão sair da sessão e vão se meter a seguir a sessão que está a decorrer neste momento, quem quiser saber das políticas dos editores para auto-arquivo, que problemas é que eu tenho ao submeter depósitos no repositório e cumprir com as nossas regras, com as regras dos editores, e saber um bocadinho mais sobre a ferramenta Sherpa Romeu, que nos dá precisamente essas informações, vamos para a sala B, e aí será uma sala simultânea no Zoom, e depois a sala simultânea também no Zoom, o C, sobre o Retention Right Strategy, que também será assegurado. Nós vamos fazer isto aqui, vamos começar com uma introdução e depois vamos ter, abrir as três sessões, cada pessoa pode participar em duas sessões, portanto pensem o que é que vocês poderão descartar, e portanto é uma questão depois se juntarem à A, B ou C, e no momento vamos explicar isso, deve ser. Não há assim tanta gente aqui junta, mas nós vamos assegurar as sessões em simultâneo, e depois acabamos também a destacar algumas coisas sobre a UMIN Editora, que é um serviço importante que nós temos, agregamos diferentes revistas na UMIN Editora, de diferentes áreas disciplinares, e também temos serviço de publicação de livros, vamos também ouvir com a Carla Marques esses destaques à UMIN Editora. Portanto, vamos avançar já com as boas práticas de publicação, sintam-se à vontade para colocar questões, nós depois aumentamos ali o som rapidamente para vocês que estão online também fazerem as perguntas, em qualquer momento, e também aqui, sejam à vontade, e depois nós vamos para as sessões práticas, isto é, acaba às três horas. Ok, muito boa tarde a todos, portanto, iremos começar, tenho que falar aqui depois. Sim, portanto, vamos começar com esta pequena introdução, à publicação em acesso aberto, portanto, por publicação em acesso aberto e por acesso aberto, nós queremos dizer que a literatura está livremente acessível na internet e todos os utilizadores podem ler, copiar, fazer download, distribuir, imprimir, fazer pesquisas e linkar o texto integral dos seus próprios artigos e também fazer todos estes procedimentos, indexá-los, fazer a ligação aos dados, a ligação ao software e sem terem qualquer tipo de encargo legal ou financeiro e sem haver barreiras, portanto, a este acesso. Publicar em acesso aberto tem muitas vantagens, desde logo promove e acelera o progresso da investigação científica, portanto, nós vimos isto muito claramente com o que nós tivemos agora com a pandemia, houve muito mais facilidade e houve muito maior abertura do processo científico, muito maior colaboração e isso permitiu um grande aceleramento no acesso à literatura e às descobertas e até a produzirmos uma vacina. Aumenta-se também a visibilidade, o acesso e utilização e o impacto dos resultados da investigação, melhora-se a monitorização, uma vez que está tudo livremente acessível e também a avaliação e gestão da atividade científica e facilita-se a inovação, a ligação às empresas também, maximizando o impacto e o retorno social e económico. E os resultados de investigação são também acessíveis aos cidadãos, permitindo-lhes partilhar estes resultados e também participar no processo de investigação científica. A nível das entidades financiadoras, portanto, muito cedo estas contagens foram percebidas e, portanto, por exemplo, a FCT pede que todos os resultados do seu financiamento, sejam eles bolsas, por exemplo, de doutoramento ou os projetos, sejam colocados em acesso aberto e o mesmo... Ups, eu estou carregado do lado errado, peço desculpa. E a mesma coisa para o Horizonte Europa, por exemplo, que são, assim, os dois principais financiadores a nível nacional, digamos. O Horizonte Europa pede também que os artigos e as publicações, portanto, também os textos mais longos dos livros, sejam colocados num repositório confiável, que sejam atribuídas licenças CC BY aos arquivos e CC BY non-commercial aos livros. Que seja retido o copyright para se poder colocar, ou pelo menos copyright suficiente para poder colocar estes artigos em acesso aberto e que as APCs deixam de ser compartilhadas caso se publique em revistas híbridas. Portanto, só são compartilhadas se a publicação for feita em revistas totalmente em acesso aberto. Eu não vou deter-me nos repositórios, pois amanhã vamos ter uma sessão dedicada aos dois repositórios, o de publicações e o de dados. O meu colega Ricardo Saraiva depois irá falar melhor sobre os mandatos e sobre a publicação em acesso aberto nos repositórios, mas queria que mantivessem esta ideia que, a nível das entidades financiadoras, isto é atualmente um requisito. A nível da publicação e muito alimentado pelas editoras, existem ainda muitos mitos. Um deles é de que as revistas em acesso aberto têm qualidade inferior. Isto não é de todo real. Muitas revistas e cada vez mais revistas que estão em acesso aberto estão indexadas também naquelas bases de dados prestigiadas, como são o caso da Web of Knowledge ou da Scopus. Outro mito que persiste é de que todas as revistas em acesso aberto cobram APCs, portanto, Article Processing Charges. Isto também não é verdadeiro, portanto, mais de 70% das revistas em acesso aberto não cobram qualquer tipo de APCs. São as chamadas revistas diamante. Muitas delas cobram APCs baixos, portanto, também não são aqueles valores que nós às vezes ouvimos altíssimos e incomportáveis. E, portanto, se nós soubermos pesquisar a revista que mais nos convém, conseguimos publicar sem pagar. Depois, um outro mito que persiste é que se publicarem em acesso aberto vão copiar o meu trabalho. Isto também eu diria que é o contrário, porque uma vez que o trabalho esteja publicado e licenciado corretamente em acesso aberto, mais dificilmente alguém copia e passa impune. Portanto, é muito mais fácil haver esta verificação se existem infrações. Outro mito ainda é que se publicar em redes sociais para cientistas, como o Academia ou o ResearchGate, estarei a cumprir estes requisitos das entidades financiadoras. Isto também não é correto, também é o contrário e muitas editoras vão atrás dos autores que publicam nestas redes e pedem-lhes pagamentos e outros problemas. Os programas de financiamento pedem que os artigos e outras publicações sejam colocados em repositórios confiáveis e, portanto, estes sites são de networking, são interessantes para esse fim, mas não são, não asseguram o cumprimento destas regras. Temos, assim, muitos mitos ainda, muitos mal entendidos e algumas dificuldades. E algumas dessas dificuldades passam também pela existência das revistas curatórias. Portanto, aquelas revistas que não trazem qualquer tipo de benefício aos autores tentam, sim, obter o que os autores pagam. Isto foi muito alimentado pelo modelo em que o autor suporta os custos de publicação e que paga estes APCs e também é muito difícil para os autores manterem-se atualizados porque todos os anos há um aumento cada vez maior do número de revistas a ser criadas e, portanto, é muito importante nós conhecermos ferramentas que nos permitam perceber se as revistas são confiáveis ou não. E entra aí uma boa parte daquilo que nós vamos falar hoje. Portanto, ainda como consequências de publicar nas revistas predatórias, não existe qualquer tipo de revisão por pares, portanto, aquilo que se podia obter de melhoramento do artigo é perdido. Perde-se também a oportunidade de publicar numa revista que seja de qualidade, porque uma vez que está publicado o artigo já não pode ser submetido novamente e perde-se, obviamente, a taxa de publicação que se pagou e não se dissemina o trabalho a um público vasto numa revista prestigiada como normalmente é pretendido. Então, o que nós vamos fazer de seguida? Portanto, nós vamos criar estas três salas e estas três mesas, portanto, três mesas para quem está presencial, três salas para quem está online. Vamos, numa delas, falar mais sobre o processo de seleção da revista, portanto, que ferramentas é que nós podemos utilizar para nos assegurar que estamos a selecionar uma revista confiável e... Isso vai ser feito pela minha colega Susana Costa, numa outra mesa e noutra sala. E, por fim, como reter os seus direitos publicando em acesso aberto o Rights Retention Strategy e isso serei eu a falar numa outra mesa. Portanto, passo então a palavra às minhas colegas. Peço a quem está online, então, que escolha a sala onde vai. Bom, todos. Já estamos aqui a seis e eu irei então começar, portanto, começar por fazer uma pequena introdução ao Rights Retention Strategy. Portanto, o Rights Retention Strategy está ligado ao Plano S, que foi o resultado e foi escrito e assinado por 27 organizações a nível mundial, entre elas entidades financiadoras nacionais, como por exemplo a FCT de Portugal, mas também a Comissão Europeia, entidades sem fins lucrativos e a nível global, portanto, temos aqui muitas entidades financiadoras a assinar o Plano S. E em que é que consiste o Plano S? Portanto, o Plano S era um plano bastante vicioso, em que a sua principal premissa era que a partir de 2021, todas as publicações resultantes de financiamento, quer fosse público, quer privado, teriam de ser publicadas em revistas de acesso aberto ou plataformas de acesso aberto e colocadas imediatamente acessíveis, em teste integral, sem embargo. Isto era realmente algo difícil de implementar, especialmente tendo em conta toda a tradição, digamos assim, da publicação académica. No entanto, foi considerado por estas entidades que era extremamente importante que toda aquela investigação financiada por primeiros públicos fosse disponibilizada e todos pudessem aceder. O Plano S consiste de 10 princípios, portanto, entre eles, o mais importante foi o que eu acabei de mencionar, que as publicações devem ser colocadas em acesso aberto, sem embargo, mas têm algumas recomendações para os investigadores e outras para as entidades financiadoras nos seus princípios. Como podemos cumprir, então, o Plano S? Portanto, existem três vias possíveis de publicação em acesso aberto. Pode-se publicar em revistas de acesso aberto, ou total ou full open access, não as híbridas, ou então em plataformas de acesso aberto, como por exemplo a Open Research e Look, que está disponível para quem tem financiamento da Comissão Europeia, nas revistas de subscrição, excluindo as híbridas, e depois colocando o artigo em repositórios, ou então numa destas revistas que consta desta lista de transformative journals. Estes são revistas em que existe um compromisso para implementar o Plano S ao longo do tempo, e portanto são revistas que estão no processo de implementação, e portanto também já é autorizado em que seja publicado nessas revistas. Existe esta ferramenta, que é o Journal Checker Tool, que permite verificar se existe um alinhamento entre a revista, a entidade financiadora e a instituição. Portanto, esta ferramenta está acessível neste link, journalcheckertool.org, e basta-nos colocar o ISSN ou o título da revista no campo journal, colocar a entidade financiadora no MyFunder, e colocar o nome da instituição, ou caso não se tenha nenhuma afiliação, checar a caixinha que diz no affiliation. E depois teremos o resultado se a revista cumpre os requisitos do Plano S ou não. Portanto, temos aqui um exemplo da revista Scientometrics, portanto colocámos o nome da revista, a European Commission e a Universidade do NIMO, e o resultado foi que esta revista está alinhada com a política da entidade financiadora. Portanto, é uma revista preferencial e é um transformative journal. Portanto, é uma revista que está gradualmente implementar esta política. Relativamente ao Right Retention Strategy propriamente dito, ele assenta na permissa em que os direitos do autor não devem ser transferidos para os editores. E não sei se têm conhecimento, mas isto é algo que já não é propriamente novo, portanto já há muitos anos que a Spark tinha algo que é o License to Publish, em que se diziam os autores que deveriam conceder apenas o direito de publicar aos editores, a partir deles não necessitam de mais do que isso. O Right Retention Strategy assenta exatamente na mesma permissa e o que se pretende é que os autores possam reter copyright suficiente para publicar os seus artigos e os seus manuscritos de autor em acesso aberto, tal como é requerido pelas entidades financiadoras. Por exemplo, a Comissão Europeia, como eu disse logo no início desta sessão, a Comissão Europeia, o Horizonte Europa, pede que se retenham direitos suficientes para cumprir o acesso aberto. E é exatamente isto que estamos a tratar aqui, portanto, que os autores não darem de bandeja os seus direitos às editores. Como é que fazemos isso? Portanto, estes princípios. O conteúdo do artigo pertence ao autor e o autor deve poder utilizá-lo à sua escolha e isto tem benefício dos autores, das instituições e da sociedade em geral. O Right Retention Strategy ajuda os autores a manter os seus direitos e fornece um instrumento para ajudar o cumprimento dos acordos dos financiadores e existe, claro, alguma oposição por parte dos editores, mas os autores devem tentar implementar isto e, portanto, também relatar a sua experiência às bibliotecas e às entidades financiadoras. Portanto, o que é que precisamos fazer? Primeira coisa, informar a editora que se vai acionar este mecanismo e logo, portanto, nas apresentações deve-se colocar esta linguagem, portanto, que esta investigação foi financiada em toda ou em parte pela organização e o Brand Number e que tem uma licença CC BY, portanto, os manuscritos que vierem a resultar desta submissão estão licenciados e, portanto, os direitos pertencem ao seu autor de acordo com a entidade financiadora e as condições de open access. Depois da publicação, deve-se depositar a versão do autor em acesso aberto no repositório e, se houver algum problema, contactar a entidade financiadora ou a biblioteca, pode-se primeiro recorrer à biblioteca, uma vez que é um serviço de proximidade, se houver desacordo por parte da editora, portanto, se houver oposição. Existem também estes dois modelos de cartas aos editores, existe o modelo para antes da submissão, em que se pretende compreender as intenções do jornal ou do editor antes de submeter o manuscrito e existe também um modelo para informar o jornal ou o editor de que foi acrescentada a licença ao manuscrito do autor antes de submeter o manuscrito. E, pronto, existem vários recursos que são interessantes, eu vou também copiar estes links para depois colocar no chat, mas um deles é este vídeo, que é bastante esclarecedor sobre o rights retention e também este authors' rights quiz, em que nós estamos levados através de uma série de perguntas e respostas e elucidados acerca dos direitos como autores dos manuscritos. E ficam aqui também os links, quer da estratégia, quer das ferramentas e das licenças Creative Clouds. Estão a me ouvir? Pronto, vou continuar. Então, como estava a dizer, o serviço da publicação de livros é onde publicamos os livros, as propostas que recebemos, publicamos tanto em formato e-book como em formato papel, em acesso aberto, daí as boas práticas publicação em acesso aberto. O alojamento de revistas, temos neste momento 14 revistas que publicam em acesso aberto, ao qual damos tanto o alojamento como o suporte e o helpdesk. E atribuímos digital object identifiers a todos os nossos livros, capítulos, artigos de revistas e a outros pedidos que nos cheguem da Universidade do Minho. E depois também damos algumas ações de formação sobre, não mais direcionadas para as revistas, mas também de outras boas práticas. Então, quais são as boas práticas de publicação e acesso aberto que temos na Minha Editora? Tudo o que publicamos tem acesso aberto, sem embargos e sem taxas de publicação. Tanto as revistas, as revistas não cobram APCs, nem os livros cobram BPCs, os Book Processing Charges. Utilizamos plataformas com softwares em open source que permitem o cumprimento dos requisitos dos financiadores, nomeadamente o Open Journal System para as revistas e o Open Monograph Press para os livros. As nossas publicações têm todas identificadores persistentes, tanto o arquivo para os autores como os artigos e livros. Os autores retêm sempre os seus direitos de autor, tanto nas revistas como também com os livros. Apoiamos na inovação, na adoção de inovações na publicação científica, como por exemplo a publicação contínua, a publicação em já de XML, a adoção do crédito, citações abertas e também revisão por pares abertas e outras coisas que vão aparecendo. Nós apoiamos na adoção. Temos a preservação digital dos artigos científicos, isto é só para as revistas que os livros ainda estamos a estudar. Damos o apoio às revistas na integração tanto do Sherpa Romeo como do DOAJ, as duas ferramentas que viram nas salas paralelas. E também incluímos todos os nossos livros no DOAB, que é o Directive Open Access Box, o irmão, digamos assim, do DOAJ, que também viram nas salas. Depois, a uma editora, os serviços de edição que presta serviços à uma editora está presente no gabinete de gestão de informação científica, repositórios e ciência aberta, o que significa que têm apoio de integração e depósito tanto no repositório, como na integração e apoio no data repositório, que está no mesmo gabinete e que poderão ouvir falar mais amanhã na sessão. E temos aqui uma visualização tanto dos livros, do lado esquerdo, como das revistas do lado direito, o Open Monograph Press e as revistas, com os links por baixo se quiserem visitar. E depois, apesar de serem acesso aberto, tanto os livros como as revistas, a indexação também é importante, os livros também temos já indexados no DOAB, como tinha referido, na Web of Science, no Book Citation Index e no Redib. E as revistas também apoiamos na indexação às bases de dados que pretendam, já temos revistas na Scopus, no Cielo, na Eriplus, na Capes, na Latindex, na Miare, no DOAJ, Redib, Web of Science e muitas outras que as revistas vão nos pedindo apoio. E pronto, sigam-nos nas redes sociais, submetam para nós, livros, venham com as revistas, estamos à vossa espera e... E obrigada.